Música Gênesis, capítulo 100 Leorã e Omar se preparam para fugir Abraão disfarça diante de Sara Ismael beija Nubia, no palácio Gate se paralisa ao ver Nasla, ao lado do filho Abraão segue para o monte onde fará o sacrifício Massa se preocupa com a viagem do pai e filho Prestes a cumprir a ordem do Senhor Abraão é agraciado com a presença do anjo Gabriel Dez anos se passam e Sara se despede de seu filho Obrigada por sua visita Se inscreva em nosso canal Compartilhe este vídeo com seus amigos Deixe seu gostei Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela Até a próxima Abraão é agraciado com o capítulo completo da novela